Oi, hoje eu vou ensinar como fazer um mod que eu fiz aqui, entendeu? Que o Marcos me pediu, porque eu acho que ele vai fazer um mod, ou sei lá. Então vamos começar. Primeira vez as três aplicativos, o APK Editor, o que mais? Aqui ó, Ibis Paint X e o Z, Z Heart, sei lá, não falo. Primeiro você vai pegar o arquivo que você quer que seja modificado, quer dizer, esse aqui ó, você extrai ele, extrair, se quiser extrair aqui mesmo, mas eu prefiro criar uma pasta aqui ó, sei lá, vou colocar meu nome Breno, pronto, aí você coloca aqui, entendeu? Olha só, tá extraindo. Se demorar um pouquinho, quer dizer que né, demora mesmo, aí ó, pronto. Aí então você vem, sai daqui, vai no Ibis Paint, eu tava dando uma coisa aqui, aí. Ah, sai. Ah, anúncio velho, ah não, anúncio do meu vídeo gratuito. Ui, pronto, parou, então você clica aqui no maisinho e coloca, importar foto. Falei meio errado, você clica aqui ó, você clica aqui, aí você vai aqui, Z Heart, se ela não fala, clica aqui, aí vai tá, sei lá, aqui ó, meu Breno, você clica sete, acesse de novo, shared, imagens. Meu Deus, só quando eu vou gravar, tem um caminhão passando na minha rua, parabéns. Aí você clica no Interístico, ou o que você quiser mudar, vai dar um friend aqui no meu. Eu quero mudar, sei lá, do namorado. É, ficou meio estranho, né, boyfriend. Eu clico aqui ó, é ele, ó, ele. Então, eu vou, sei lá, vou clicar, vou colocar um... Opa. Oi, oi. Ah, sei lá, vou colocar qualquer coisa aqui ó. Aí, ela vai aqui. Pá, pá, rabisquei. Rabisquei um negócio aqui. Tinha que ele guardar com o PNG transparente. Aí, depois disso, você vem aqui no APK Editor. Você já tem que estar com o FN baixado, tá? Você clica nele. Simples edit. A set, tá, sete de novo. Shared, imagens, características. Aí, tipo... Aí, então, você procura o que você, tipo, o boyfriend aqui, ó. Vou tentar procurar. Você procura aqui, tipo... Ah, aqui, vocês vão adicionar uma coisa. Quando você abaixar, o meu negócio não vai estar na sua tela, porque eu procurei para estar aqui, tá? Você, tipo, vai estar aqui... Ah, tá sim, seu negócio. Tenta procurar PIC TURES. PIC TURES, é. PIC TURES, ou com inglês. Aí, você tenta achar o que você modificou. Deve estar lá embaixo. Não, o meu não está. Tenta procurar, tenta procurar, até você achar o que se modificou. Aqui. Ah, para você fazer isso, você tem que clicar aqui, nesse negócio aqui. Aí, você acha, tá? Aí, ó. Boyfriend aqui, ó. Você coloca salvar e vai estar modificando. Se não dá, tipo, tiver um Xzinho, quer dizer... Quer dizer, tenta de novo, vai. Tenta, tenta até dar um... Confere, entendeu? E eu acho que vai demorar um pouco pra mim. Já volto. Tá vendo, ó. Tem que dar esse... Confere aqui. Aí, você clica em remorrer. Porque é um... Remorreu o antigo. Aí, você tá logo aqui. Vai demorar um pouquinho, porque... Eu tenho um pouco a memória de RAM e vai demorar um pouquinho, um pouquinho, bastante, né? Eita, cadê? Cadê o gravador? Ah, tá aqui. Vai demorar um pouco. Mas... Se você quiser instalar, espera, entendeu? Aí, ó. Funcionou. Você clica em abrir. Aqui, ó. Daí. Tá, liga pra isso. Pica em join. Onde eu criei meu molde. Aí, ó. Clica em enter. Aqui, ó. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Aí, você vai perceber que... O que? O que? Vai tá... Oi, não sei o que. Isso aí. Ali, ó Olha, rabissei Meu Deus, certo Então é isso Espero que tenha gostado do vídeo Se tiver alguma Alguma pergunta Falar Então coloca nos comentários, beleza? E falou Vou editar esse vídeo agora